Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, ainda continuo aqui no mesmo comboio que vocês me viram ali no último vídeo e eu estou então começando aqui fazer uma viagem aqui em Portugal estou indo para Caldas da Rainha vou também ali visitar Óbidos e alguns outros passeios que vou fazer ali nessa região então bora lá comigo conhecer mais um pouquinho de Portugal dessa terra fantástica, cheia de locais lindos que eu amo demais passear vocês sabem que eu sou apaixonada por viajar então parece que viagem está dentro de mim, corre nas minhas veias e eu não sou ninguém quando não estou viajando estava até sentindo falta porque fazia tempo que eu não viajava então estava realmente aí bastante ansiosa para fazer uma viagem então agora me dei de presente essa viagem aqui e vou claro filmar tudo para vocês então bora lá comigo fazer a viagem aqui de comboio até Caldas da Rainha Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Esse comboio aqui, gente, ele é um pouco diferente dos que eu já andei Ele é menorzinho, acho que deve ter uns quatro vagões só E essas janelas aqui, olha, são todas pintadas por fora São uma espécie de um grafite que é feito na janela Aqui também do meu lado acaba tendo também um pouquinho Tira um pouquinho a visão ali de fora da paisagem Mas assim mesmo também é bem agradável Eu prefiro muito mais passear de comboio, viajar de comboio Acho muito mais confortável do que autocarro, do que ônibus Porque a gente vai meio espremidinho e acaba que não se sente tão confortável Então o comboio é bem mais gostoso para viajar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, já desembarquei aqui na Cincaudas da Rainha Então é uma cidade fantástica também Eu estou agora aqui na Praça 5 de Outubro Aguardando dar o meu horário Porque na verdade eu combinei com o moço do AirBnB Que eu chegaria meio-dia Mas infelizmente, quer dizer, felizmente O comboio acabou chegando às 11 horas Eu achei que fosse chegar meio-dia e não chegou Chegou às 11 Então eu vou estar aguardando aqui para pegar ali a chave do apartamento Que eu vou ficar hospedada E depois eu vou vir para cá almoçar também Porque eu já achei um restaurante bem legal aqui Vou almoçar ali Depois vou descansar um pouco Fazer umas comprinhas E já vou sair então aqui para conhecer a cidade Bom gente, então vou almoçar agora Eu estou com uma fome Já são quase uma hora da tarde Então vamos almoçar E depois vamos ver Porque a gente vai fazer a tarde Bom gente, então Já viram que eu já almocei também Já cheguei Então aqui está muito quente Quando eu saí de Viseu Estava fresquinho Estava o tempo até meio fechado Falei, bom, graças a Deus Que vai estar esse tempo assim meio fechado Porque para a gente viajar É até mais gostoso Para quando você sai assim Fica mais confortável Mas realmente agora abriu Bastante o tempo aqui Está bem sol E eu almocei agora Como vocês viram ali o prato que eu comi Bem low-card, né? Fora o vinho que eu tomei Porque também ninguém é de ferro, né gente? Não dá pra ser radical E aí agora eu vim aqui para casa Fiz uma comprinha Também vou mostrar para vocês A comprinha que eu fiz aqui no Pingo Doce E vou dar um tour aqui pela casa Que eu estou hospedada Só posso dizer assim que São pessoas fantásticas que me receberam Tanto o Emanuel quanto a esposa dele A senhora Ana São pessoas fantásticas Eu fiz pelo Airbnb E fiz para cinco dias Mas essa recepção Cinco estrelas que eu tive deles E recomendo com certeza Que se vocês vierem aqui para a Caldas da Rainha Que vocês fiquem então Aqui nesse apartamento Que é hospedado então por esse casal Que é o Emanuel E que também é a Ana Eu vou dar um tour agora pela casa Para vocês conhecerem E vou mostrar também a comprinha Que eu fiz aqui no Pingo Doce Gente, que cidade maravilhosa Que país maravilhoso Que gente maravilhosa Vocês sabem que eu amo Portugal Mas cada vez que eu vou Em cada cidade que eu vou Eu quero ficar Porque realmente assim Cada cidade que eu vou É uma coisa diferente Uma característica diferente E são pessoas sempre hospitaleiras Que me recebem com tanto carinho Que realmente eu quero ficar Em todos os lugares que eu vou Então agora eu vou fazer aqui com vocês Aqui um tour na casa Que eu estou hospedada Eu vou ficar então aqui Cinco dias em Caldas da Rainha E vou fazer vários passeios Aqui com vocês Para vocês conhecerem aqui a região Então bora lá comigo Conhecer então o apartamento Que eu vou estar hospedada E também a comprinha Que eu fiz no supermercado Apartamento super arejado Um apartamento claro Muito gostoso Tem o Wi-Fi Que a gente pode utilizar Tem aqui o sofá Que você pode fazer Um sofá-cama também Então assim Bem confortável mesmo Muito gostoso E além de tudo Né gente É realmente assim O tratamento Que a gente recebe Da hospitalidade Da pessoa que está hospedando A gente É realmente assim Fantástica E é uma coisa que vale a pena Você indicar mesmo Vocês sabem que eu gosto De indicar tudo Que realmente eu sei Que é bom mesmo Então eu indico para vocês Então realmente Aqui em Caldas da Rainha Esse apartamento aqui É super central Muito boa a localização dele Tem tudo o que você precisa Para ter uma hospedagem Uma estadia Realmente aí provida De todas as suas necessidades A máquina de lavar louça Tem também a televisão Com a internet Fantástico Viu gente Maravilhoso mesmo É uma estação de trabalho Para você que quer trabalhar No caso eu Que às vezes Fico editando vídeos Tudo Se bem que eu acabo Indo para a cama Né gente Acabo editando vídeos Na cama ali Olha o quarto Que confortável Gente Muito gostoso Viu Realmente assim É uma estadia Que foi mesmo Um presente Para mim Que eu me dei E é uma estadia Realmente Cinco estrelas Porque Tenho sido recebida Assim com muito carinho Pelos proprietários Aqui do apartamento Fantástico O apartamento Adorei Viu gente Então aqui Então apartamento Que eu estou hospedada Nas caudas Da rainha Que é uma cidade Que fica aqui No distrito De Leiria Não sei se vou chegar Até ir Até Leiria Dessa vez Porque Eu acho que tem Tanta coisa bonita Aqui para eu conhecer Que eu não sei Se eu vou conseguir ir Até Leiria Mas não vai faltar Oportunidade Vocês sabem Que eu gosto Bastante De viajar Então Eu vou Eu vou voltar Outras vezes Também E essa aqui Foi a comprinha Que eu fiz Para esses dias Que eu vou ficar Claro um vinho Não pode faltar Apesar de eu estar De dieta Mas eu comprei Algumas coisas Para compensar Comprei aqui Um macarrão De curgete Que é um macarrão De abobrinha Também comprei Aqui um cogumelo Para fazer um risoto De cogumelo Que eu gosto Com vinho branco Uma saladinha De pepino Tomate Pêssego Dessas coisinhas Aqui Salada de alface Também já pronta Temperadinha Meu café Que eu não posso Ficar 100 de manhã Essa comprinha Toda aqui Que eu fiz Com ovo Também Ficou em 15 euros Tá gente Então uma comprinha Básica Para uns dias Faltou algumas coisinhas Mas o pingo doce Também É bem perto Aqui Então Provavelmente Ainda vá lá Buscar mais coisas Também Para a semana Que eu vou ficar Bom Então é isso Gente O apartamento É esse Que eu vou ficar Então agora Eu vou só Dar uma descansadinha Eu vou escovar Os meus dentes Nem vou tomar banho Porque já são 2h30 agora E eu não quero Perder tempo Eu quero ainda Sair agora Tarde Porque Eu ganhei O passeio De charrete Dos proprietários Aqui Então eu vou Fazer esse passeio Aqui no parque Também aqui Da cidade E vou filmar Tudo para vocês Então gente Olha Eu tenho sido Abençoada Mesmo na minha vida E realmente Só tenho A agradecer Tanto a Deus Que está me dando Esse privilégio De viver o meu sonho Como também Todas as pessoas Fantásticas Que eu tenho encontrado Aqui na minha vida Só tenho realmente A dizer Muito obrigada Bom gente Bom gente Então o vídeo De hoje Foi esse Só mesmo assim A minha chegada Aqui em Caldas Da Rainha Espero que vocês Tenham gostado Do mais um tour Que nós estamos Fazendo aqui Daqui para frente Vão ter muitos Vídeos ainda Aqui mesmo Na cidade E também Outras cidades Aqui próximas Que eu vou fazer Se você gostou Então não esquece De deixar um like Para fortalecer o canal Se inscreve Se você ainda Não é inscrito E eu te aguardo Aí no próximo vídeo Ainda aqui Em Caldas Da Rainha E aqui na região Também aqui No distrito De Leiria Um grande abraço Para você Aqui de Caldas Da Rainha Até o próximo vídeo Tchau